Fala galera, beleza? Por aqui é Rodrigo Gamer e mais uma vez, pessoal, trazendo para vocês, né, o novo episódio aí da série Caminhoneiro de Sucesso, né? Uma das melhores séries aqui de WTDS do YouTube, mano, então se você gosta, se você curte a série, apoia aí, ó, deixando o seu like, galera, a gente já ultrapassou aí a marca de 105 vídeos só da série, né, Caminhoneiro de Sucesso, então, mano, toda vez que eu posto um vídeo novo aqui da série, tem um conteúdo bacana, legal, né, que você já tá gostando aí da viagem, da skin, cara, no vídeo de hoje, ó, preparem o botão do joinha que você já tá gostando, ó, Peguei aqui, mano, a Scania S no estilo cegonheiro, tá ligado? Coloquei uma pintura ali, olha só essa pintura aqui, ó, toda grafitada, personalizada aí, ó, da Tegma Transportes, né, cegonha, então, cara, então se você tá pesquisando, né, procurando, né, pesquisando aí uma skin top bacana, baixem lá o nosso aplicativo, ó, tá passando aí na tela pra vocês o nosso aplicativo, lá, galera, vocês encontram as melhores skins, cara, todo dia, igual aqui no canal, né, todo dia tem skin nova, né, de qualidade, skin bacana, que vocês já tá gostando, curtindo bastante, então tem skin, é, personalizada, modificada, grafitada, de empresa, tem tudo, cara, tem tudo lá, então baixem aí, beleza? Então, como vocês podem ver, essa skin aqui, no caso, ela é pra Scania S, ah, Rodrigo, mas eu não tenho a Scania S, então, olha só essa foto aí, ó, tá vendo? Eu fiz um pack dessa skin, né, pra Scania S e também pro Volvo FH, então, se você não tem a Scania S, você pode jogar com essa skin também, só que pro Volvo, cara, bacana, né, Então, deixa seu like e vamos lá, galera, ó, bora de enro... para, vamos parar de enrolação e bora botar pressão, ó Então, como o Spanel 20 tá vazio, a gente já tá indo buscar a carguinha, se eu não me engano, é bem aqui atrás, tem que fazer o retorno aqui, ó Peguei aqui a Scania S, cara, só esqueci de colocar o som modificado, inclusive, a gente tá de Scania, ó, chapeuzinho aqui, ó, da Scania Pra combinar aí, ó, o bonézinho da Scania, cara, que Scania é top, mano, ó, Scania realmente é muito top Olha só essa skin, né, galera, ó, toda personalizada aí, ó, da Tegma, cara, grafitada, ficou show de bola, hein, já arrebenta no joinha se você gosta, curte aí É, realmente skin, né, desse modelo aí, digamos assim, toda personalizada, né, com grafismo aí, bem, é, da hora Vamos parar aqui, ó, vamos tá pegando a carga, vamos ver se a gente vai achar que é a Cegonha, tem que tá atualizando, ó Achamos, ó, pra Palmas, um Tocantins, beleza, a gente já aceitou? Aceitou, ó, beleza Vamos lá, então, ah, galera, até quero aproveitar que a gente tá aqui jogando World Truck, né, tá chegando o Natal Deixa eu tá falando pra vocês, então, né, sobre a atualização de Natal, vai sair ou não, o que vamos ter nela Calma aí que eu vou tá, durante o vídeo, eu tá falando sobre isso, beleza? Vamos só tá pegando ali o Reboque, ó, o Reboque também ficou todo personalizado, ó, ficou, digamos assim, né, no estilo aí do conjunto, ó Deixa eu tá pegando ele aqui, ó, opa, foi Aí, ó, beleza, calma aí Calma aí que vai, galera, ó, só tem que acertar isso aqui Ah, agora foi, ó, show de bola, deixa eu tá alterando a opção de câmera Olha só, galera, como que ficou bacana, né, todo esse conjuntão aí, ó, personalizado na Scania S É, na carreta cegonha, ó, ficou show Depois eu tava alterando a opção de câmera, vamos saindo aqui, então A gente tá onde, cara, nem sei onde eu tô, calma aí, a gente tá aqui em Parananguá, ó De Parananguá, a gente vai seguindo até ir longe, hein, galera, ó, muito longe, cara Lá em Palmas, no Tocantins, hein, hein, aí vai viajar, hein, cê tá doido, amigão, ó Então vamos que vamos saindo aqui, né, botando pressãozinha aí Scania S vai sendo o procedimento, amigão, ó E se você, ah, galera, detalhe também, né, mano, vocês aí já estão de férias, né A maioria aí da gurizada já está de férias, então pode acompanhar os vídeos aí, né Digamos assim, de uma maneira mais fácil, né Antes o pessoal, pô, tinha que ir pra escola e tal Agora o pessoal tá de férias aí, né, só de boa em casa Então pode pegar o celular aí, curtir a nossa playlist, né A nossa playlist completa, se você gosta, curte o World Truck A nossa playlist completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza Onde você pode conferir todos os vídeos que eu gravei Desde o início, né, lá no lançamento do jogo até hoje Eu já, mano, foi mais de 105 vídeos fazendo sempre um conteúdo bacana, legal, de qualidade Então, se você quiser tá assistindo a nossa playlist completa O link vai tá aí na descrição do vídeo E dá um link nessa cegonha, mano, ó Só que eu achei que a cegonha ficou, tipo, muito aproximada ali da cabine, né Mas, tinha que ter pegado a cegonha 6x2, né, ou 6x4, enfim Mas, beleza, a gente pegou o 4x2, que não tem problema não Então o pessoal tá de férias, né, melhor pra acompanhar os vídeos Então, sobre a atelição, né, do World Truck Muita gente tá me mandando mensagem, perguntando sobre isso Então, eu vou tá respondendo, galera Subir a serra aqui na pressão e vamos lá Então assim, galera O Emerson pretende lançar uma atelição Nossa, o caminhão parou no meio do caminho aqui, no meio da serra, hein Não aguenta beber leite, meu filho Ó, tinha que sair vequinho, né Vequinho ali, coitado, não tem pressão Então, vamos lá, ó Então, galera, sobre a atelição aí, né, cara O Emerson pretende lançar uma atelição Porém, galera, eu não sei se vai dar tempo de sair a atelição É, digamos assim, no Natal, né, dia 25 Então, eu não sei se ele, digamos assim, se ele pretende lançar um caminhão novo, né É, ah, um caminhão novo de presente de Natal, né Não sei, pode ser que saia, pode ser que não, beleza Vamos ver aí Por enquanto, ele não comentou nada Pode ser também que ele tá fazendo surpresa, né Pode ser, imagina só Chegar ali na virada, deu a 24 pra 25 Soltar um caminhão, é, novo de graça, mano Aí sim, o pessoal vai tá gostando, curtindo bastante Então, galera, por enquanto Eu não tenho, digamos assim, totalmente certeza Sobre, é, se vai vir presente de Natal ou não aqui no World Truck, beleza Por enquanto, eu não posso afirmar pra vocês Mas, é claro, se eu tiver informação Eu vou trazer no canal com exclusividade em primeira mão pra vocês Sobre o World Bus também, né Muita gente pergunta, né Duas coisas, o World Bus e o World Truck Então, eu falei do World Truck, agora vamos lá pro World Bus Deixa eu tá aproximando um pouquinho a opção de câmera Essa é a opção de câmera aqui, cara Se eu afasto, ela afasta muito Se eu aproximo, ela aproxima muito Tá meio complicado, hein Olha lá, ó Deixa eu tá aproximando aqui, olha Tá vendo? Se eu aproximar, aproxima demais Se eu afastar, afasta demais Aí tem as árvores aqui atrapalhando Pô, quero captar uma cena bacana aí, né, pessoal Mas vamos que vamos, ó Pessoal da Tegma aí, ó Só botando pressão Eita, mano, quase caímos ali na valeta Então, galera, o World Bus também, cara É a mesma coisa, entendeu? Eu não tenho 100% da certeza Que falar pra vocês Ah, vai sair a trilhação do World Bus aqui É, dia 24, né Também com o novo ônibus de graça A trilhação especial de Natal Essa informação, ela ainda não tem Não existe Então, eu não posso tá afirmando pra vocês Mas que a trilhação do World Bus vai tá saindo Vai, galera Pode ser que não saia no Natal Mas vai sair logo após, beleza? Então, ainda esse ano, né Ainda ao final desse mês A trilhação aqui do World Bus vai tá saindo Contendo aí várias novidades bem legais, beleza? Não posso revelar ainda quais são as novidades Ainda não está totalmente certa Essas novidades Mas sim, cara Vai tá saindo aí a trilhação do World Bus Que eu tenho certeza que todo mundo vai tá gostando Curtindo bastante Então, é só esperar, né? Vamos esperar aí Que em breve teremos aí A trilhação dos dois jogos, né? O World Truck e também o World Bus E muitas outras atribuições Vai vir ainda, pessoal Vai vir ainda muitas melhorias Muitas novidades aqui pro jogo Então, continue acompanhando o meu canal É... Acompanhando também aqui, né? Os vídeos, né? Que todo dia você pode ver que sai vídeo novo Com algumas informações Novidades aí, beleza? Então, é isso aí Vamos subindo aqui a Serra, né? A Sergonha vai sendo O que liga, amigão, ó Ficou top essa skin aí, né, pessoal? Como eu falei Se você que está baixando as melhores skins É lá no nosso aplicativo Só esqueci, cara De colocar um som nesse caminhão aqui, né? Esse KNS Tem um ronco, né? Modificado Vou tá deixando na descrição do vídeo aí o link Que eu esqueci de instalar aqui no meu jogo, ó Mas na descrição do vídeo Vou colocar pra vocês aí O link, né? Do ronco modificado da KNS Que fica top, cara Um ronco modificado Realmente deixa o caminhão bem mais legal Pra tá jogando, ó Então, essa serrinha aqui, né? De Parananguá É uma serra bem extensa, ó A gente vai que vai O pessoal pede aí viagem completa, galera Mas É Nos próximos vídeos aí Eu vou trazer pra vocês as viagens completas Por que que eu não gravo viagem completa? Porque demora muito, mano Por exemplo Esta viagem que eu peguei aqui É De Parananguá Até Palmas do Tocantins Mano Vai dar aí Eu acho que mais de meia hora Eu acho que vai dar uns 25 minutos Ou uma meia hora aí Jogando, ó Então vai ter Demora muito, cara Eu vou louco Então nos próximos vídeos Eu vou estar pegando viagens mais curtas E fazendo aí A trajetória completa Beleza? Deixa eu estar alterando um pouquinho A opção de câmera Olha só como que ficou bonito Esse conjuntal, hein? Haha Aí sim, migão, ó Dando um zoom aqui na câmera Olha, ó Só esbanjando o talento ali A Scania S vai sendo O que liga E vamos que vamos Agora sim Agora a gente pegou a reta aqui Dá pra acelerar Botar pressão Fazendo uma média Ah, e se você não me segue Segue aí, beleza? Meu Instagram RodrigoViana02 Acompanha lá as publicações Eu faço publicações aqui, né? Do canal Particulares minhas também Então acompanha lá, beleza? O Instagram aqui Oficial RodrigoViana02 Ó, vamos que vamos Então aqui, né, galera? Tinha tempo já, hein, mano? Agora que eu tô lembrando, cara Tinha tempo já Que eu não gravava Com a Scania S, ó Caramba, é realmente Tinha um tempinho já Que eu não gravava pra vocês Um vídeo com a Scania S, ó Agora tá aí, né, pessoal? O pessoal gosta Curte bastante a Scania S, cara Realmente É um dos caminhões aqui Digamos assim Dos top 5 melhores caminhões É um dos Acho que se não for o primeiro É o segundo, né? Mas eu acho que é o primeiro Primeiro lugar Tá dando uma puxadinha lá, ó Tá dando uma puxadinha ali Eita, vamos voltar com a câmera aqui Em primeira pessoa Caraca, mano Quase que a gente bateu ali, ó Brincando aí De alterar a opção de câmera Dá nisso, ó Mas é isso aí Tinha que vir, né, pessoal? Um modelo desse de Scania S Porém, aquelas Scania S É... Truque, né? Bitruque É o truque aí Da nova geração, né? Esse modelo mesmo O Scania S Porém, bitruque, né? No quarto eixo Mano, imagina só, hein? Ia ficar sensacional Então vamos ver se o Emerson aí Vai estar colocando Nas próximas atelições E também, né? O que vamos ter aí É... Se vamos ter, né? E o que vamos ter Na atelição aí Especial de Natal, hein? Vamos ver se realmente Nesse ano O Emerson vai estar colocando aí Alguma coisa bacana Pra gente De graça, né? De Natal Vamos ver, né, galera? Tudo pode acontecer, mano? Até o dia 25 Tudo pode acontecer Vamos esperar Pra gente ter aí Essa certeza, né? Ano passado teve, cara Vocês lembram aí, pessoal? Vamos ver se o pessoal Lembra aí, ó Vamos ver Se vocês lembram O que tivemos de Natal, né? Qual foi o presente de Natal Do ano passado aí Que o Emerson colocou Não foi bem o presente De Natal, galera O que... Qual foi a atelição de Natal, ó Vamos ver se o pessoal Vai se recordar Pensou? Hum... Vou deixar vocês pensando Um pouquinho mais Porque tem que voltar A memória, né? Puxar lá nas ideias Aqui... O ano passado, né? Nessa... Quase nessa... Não, não foi na mesma data, né? No caso foi dia 24 Pro dia 25, né? O que que o Emerson Colocou na atualização, ó Eu acho que... Algumas pessoas Eu acho que já puxaram Na memória E já conseguiram Localizar Então vamos lá, galera Tivemos um... Foi um novo caminhão Porém Porém Tem um porém Tem um porém Não foi um caminhão Digamos assim Brasileiro, não Vocês lembram? Foi um caminhão Americano, mano É isso mesmo Opa, curvinha aqui, ó Fechada Freio motor Segura, hein? Segura, hein? Ó, 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 ó Que doideira Olha isso, galera Ô, louco, mano Eu não falei pra segurar o caminhão Que no caso aqui Ia tombar, cara Ô, louco, mano Isso é louco, hein? Curvinha aqui é fechada, mano O caminhão já ia tombando A gente puxou de volta Mas é isso aí, ó Mas enfim, né, galera Voltando ao assunto Foi um caminhão Americano Que ele colocou Porém, cara O caminhão americano Além de ser um caminhão Americano Ah, caminhão americano Beleza A gente gosta, curte também A gente joga o caminhão americano Não tem problema nenhum Porém, vocês lembram? Era um caminhão americano Pago com dinheiro Da vida real, mano Valendo R$3,99 Então, não foi bem Um presente de Natal Mas vamos ver esse ano O que vamos ter aí De novidade Beleza? Então vamos aguardar Que já tá chegando Dia 25 ali, ó E vamos ver se o Emerson Vai colaborar com a gente Deixando aí Um mega presente de Natal Então, deixa aqui Vamos fazer o seguinte, galera O que vocês acham Que o Emerson vai estar colocando Deixa aqui no campo Os comentários Depois eu vou ver Se a pessoa quer Vamos fazer o seguinte, pessoal Comenta aqui embaixo O que vocês acham Que vai estar vindo De presente de Natal Então, se tiver o presente de Natal A pessoa quer acertar O próximo vídeo aí Logo após a data Dia 25 Eu vou trazer aqui Um vídeo pra vocês Com a novidade Claro, se teve ou não O presente de Natal E se a pessoa que acertou Eu vou estar colocando O nome dela, né O print aqui Na tela do vídeo Então, bora arrebentar Aí nos comentários Eu quero ver Quem que vai acertar, né Qual a pessoa que vai acertar Eu tenho pra mim Que vai ser um novo caminhão Eu acho Não tenho a certeza Não tô confirmando nada Eu acho Que é um novo caminhão Vocês podem comentar Se vocês acham Que é um caminhão É Uma carga nova Cidade Alguma nova função aí Que tá Tipo rádio de perfis Tipo de coisa Você também pode Pode ser que seja Beleza? Então deixa aqui no campo Nos comentários Vamos ver aí Quem é que vai acertar Então, né Rapaziada É isso Eu vou estar ficando Por aqui Como vocês viram A viagem ainda, cara É bem longa Eita O caminhão aqui É ruim de curva, hein Ô louco, mano O caminhão aqui é Meio ruimzinho de curva Mas é isso aí, né Rapaziada Eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido aí Dessa gameplay, né Jogando aqui com a Scania S Com esse reboque Bem da hora Cegonheiro Top Então é isso, né Até o próximo vídeo Tchau